E aí, a chegada pela segunda vez da cidade de Palmeiras e o Giro do Black, chegou! Olha o nascimento, estou aqui, nascimento! É mais uma vez aqui nessa cidade maravilhosa! Só que é o do povo, o povo é queimando a breca! E você tem a paz aqui nossa, viu? Você é meu, de coração, viu? É mesmo, e aí, o que é mesmo? Olha aqui, olha! Olha só uma mão com a mão, minha irmã, não vou calar! Olha aí, eu me disse um negócio aqui no pé do ouvido, mulher! Olha o baiãozinho aí! Oi! São dois irmãos de batons, o baiãozão aqui do Nascimento, uma beleza! E o povão da cidade de Palmeiras, mostra o povão aí, meu filho! Olha aí! Ai, uma maravilha de Deus! Que bom estar aqui junto com o Tony Black, fazendo essa festa bonita! Comigo, bora, meu filho! Vai! 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 Essa dupla fazendo um sucesso realmente bacana! Legal! Com certeza! Com dois irmãos de? De Matões! Dois irmãos de Matões! É bom demais! Olha a morenada aí, olha aí! Olha aí! Olha aquele de azul! Rapaz, aquela idade! Mais uma beleza, olha! Olha aí, olha! É bom demais! É que eu venho da roda! É que eu venho da roda! É bom demais! 83 anos! Quantos? 83! Quer dançar comigo? Quero! Bora, o baião! Quer dançar comigo! Bora, o baião! Vamos embora! Olha o povo, mostra o povo dançando aí! E esse foi mais um Giro do Black! Eu volto! Beijos! Com certeza eu volto! Aaaaaaah! Bora, o baião! 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 Jogo meu! 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 Tchau.